A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixe. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poe e Shaw Materializando os sonhos de Deus na sua vida Eis do capítulo 19 e versículo 6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se você quiser ver algum grande sonho tornar-se realidade diante de seus olhos, não se pode esquecer de que a realização desse sonho depende de ser-lhe concebido em seu coração. Os sonhos e as visões que um homem concebe em seu coração têm o poder de tornar-se realidade. Pode-se dizer que o sonho é um bem importante de alguém que realmente deseja um amanhã criativo. Deus trabalha por intermédio de homens sonhadores. Ele não pode realizar milagres por meio de alguém que não tenha um sonho. Se não existe sonho, a congregação e o entusiasmo não têm valor. Se você quer ser participante da obra de Deus, deve primeiramente conceber um sonho. Entretanto, o sonho é diferente da ambição do homem. Muitos incrédulos no mundo têm um sonho. Sonham em alcançar o sucesso com o objetivo de conseguir riquezas e fama e, às vezes, por meio do sonho, vingar-se de alguém. Vivem apaixonadamente para criar um amanhã melhor. Entretanto, não é esse o tipo de ambição mesquinha que os filhos de Deus devem ter. Precisamos estar atentos para não confundir a própria ambição com a visão de Deus. Os sonhos de Deus e os sonhos do homem, quando estão mesclados, se tornam realidade. Devemos ter cuidado com um sonho concebido por causa de um exacerbado desejo de sucesso. Se você tem um sonho, deve verificar se ele coincide com a palavra de Deus. É importante que, ao fazer essa verificação, você o faça unicamente com base na Bíblia. Nenhuma revelação ou visão pode estar acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra é o parâmetro de todo julgamento quanto para a relação de Deus com o homem. Portanto, mesmo que você se apaixone por um plano, se este não coincidir com a palavra, não representará a vontade divina. Se você deseja conceber o sonho de Deus, deve, acima de tudo, deixar a ambição desmedida. Assim, você conseguirá que a visão celestial seja impressa em seu coração. Só quando renunciamos às nossas ambições e nos dispomos a ouvir a voz de Deus, é que podemos receber a visão do Espírito Santo. É disso que se está tratando quando falamos dos sonhos na quarta dimensão. No princípio de sua atuação como líder entre os israelitas, Moisés sonhou com a salvação de sua nação, mas fracassou. Isso aconteceu porque ele sonhou levando em consideração os próprios pensamentos e planos. Por mais que se trate de um sonho de valor, se ele não for concebido segundo os planos divinos, passará a ser reflexo da ambição e produto da mesquinharia humana. Abraão e José venceram em meio às circunstâncias tidas como impossíveis. Por quê? Porque eles sonharam junto com Deus. Se você quer conceber o sonho nascido no coração de Deus, deve caminhar junto do Senhor. Deus revela seus sonhos por meio da Bíblia, do Espírito Santo, das pregações e da oração. O sonho de Deus não se compara com o sonho do homem, porque ele é sempre muito grande. Veja bem, os sonhos de Deus é sempre muito grande. O que Moisés sonhou quando jovem foi independência para a sua nação. Ele não tinha outro desejo, mas o sonho de Deus era algo maior que isso. Deus sonhava com Israel como uma nação sacerdotal em meio para as nações da terra. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eis do capítulo 19, versículo 6. O sonho de Deus ultrapassa a nossa imaginação. Devemos ter sonhos maiores e temos de nos apegar a nossos sonhos pela vida toda. Você tem um sonho muito grande? Saiba que o sonho de Deus para você é ainda maior. Assim, poderemos ver que esses sonhos se tornarão realidade, ainda quando enfrentamos dificuldades e aflições. Há pessoas que se contentam em planejar. Planejam o dia, o mês, o ano e a vida e tentam viver de acordo com esses planos. Entretanto, antes de estabelecermos nossos planos pessoais, Deus já tem preparado um plano para nós. Ele administra todo o universo de acordo com o seu plano. Devemos, então, conhecer o plano de Deus para nós e obedecer-lhes, antes de fixarmos metas para a nossa vida. Pensemos na vida como uma obra teatral. Deus será o diretor de nossa vida. Ele já preparou tudo e nós somos os atores que se movem no tempo e no espaço por ele pré-estabelecidos. Todos nós somos atores. A função do ator é exteriorizar o melhor possível todos os movimentos e palavras editadas pelo diretor. Se o ator age como quer, ponha a perder a obra teatral. Portanto, como atores na vida, temos de falar e atuar de acordo com o que Deus estabeleceu em seus planos para nós. Devemos seguir a sua voz, pois é ele o nosso diretor. Temos de estar interessados em ouvir a voz divina, obedecer com sinceridade e seguir o Senhor com a fé que ultrapassa todo o sentimento e o intelecto. Portanto, você, como filho de Deus, deve inclinar o ouvido para ouvir a voz de Deus. Só depois que ouvir a voz de Deus, você deve se movimentar e deve agir. E, com certeza, tudo dará certo. Se quisermos viver de acordo com o plano de Deus para nós, então, em primeiro lugar, devemos inclinar nossos ouvidos para a sua voz. Esta é a regra. E revelou-lhes o plano que tinha de usar Israel como nação sacerdotal. Deus não planejou isso na época de Moisés. Ele já tensionava por, em execução, seu plano desde a época de Abraão. Com o passar das gerações, a voz de Deus tornou-se mais clara e o plano mais específico. Moisés, o eleito para dar cumprimento ao sonho divino, passou também por mudanças porque ouviu a voz de Deus e começou a aceitar o sonho dele. Pela primeira vez, o sonho de Deus foi impresso em Moisés. E o Senhor o usou para libertar do Egito o seu povo e viver, em seguida, uma etapa de aflições e dificuldades. Nesse período, Deus falou a Israel pela boca de Moisés. Além disso, fez crescer a confiança dele por meio de muitos milagres sobrenaturais. Se o povo de Israel tivesse se concentrado em obediência, na orientação de Moisés, teria vivido de acordo com o plano de Deus. Como Israel reagiu, o povo não inclinou o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Por isso, era óbvio que o sonho de Deus não seria cumprido. É por isso que, diante da primeira adversidade, eles duvidaram de Moisés e desobedeceram. Vamos voltar para o Egito. É melhor retornar para a escravidão. Não temos como saber o que Deus está fazendo a nosso favor. Por não ter tido o sonho de Deus em seu coração, o povo de Israel manteve-se rebelde ao Senhor e a Moisés. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 11. Assim como diz o Espírito Santo, Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Pondo-me à prova, apesar de, durante quarenta anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, O seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ao ver que a desobediência se repetia, Deus castigou o povo de Israel. Pode-se dizer que os quarenta anos no deserto foram produtos de desobediência. Se, em obediência a Deus, eles tivessem se concentrado na voz divina, não teria sido preciso passar quatro décadas no deserto. Nossos ouvidos precisam estar inclinados para a voz de Deus. Ele nos fala continuamente a respeito de seus planos para nós. A questão é que nós não o escutamos e, por isso, nos afastamos do que Ele tem planejado para a nossa vida. Algumas pessoas afirmam, Não sou digno de receber o sonho de Deus, nem sequer tento ouvir a sua voz. É preciso saber que o fato de termos crido em Jesus Cristo implica recebermos profusamente a graça e o amor de Deus. Jesus é a ponte que nos une a Deus e é a testemunha entre Deus e nós. Jesus afirmou isso ao declarar, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. João capítulo 15 e o versículo 16. O que isso significa, meus irmãos? Significa que somos eleitos por Deus. Como é possível que Deus não tenha interesse e faça pouco daqueles a quem Ele mesmo elegeu? Certamente, Deus conhece profundamente nossas dores e alegrias e governa sobre elas. Se mesmo sabendo disso, você não pode crer. Outra evidência na Bíblia o pode ajudar. Podemos ter um encontro com o Deus que planejou a nossa vida. A Bíblia diz em Salmos 139, versículo 16. Isso quer dizer que, ainda que não tivéssemos vivido um dia sequer, todos os dias de nossa vida já estavam escritos detalhadamente no livro de Deus. Por meio deste versículo 16. Por meio deste versículo bíblico, podemos perceber que todo o roteiro do filme de nossa vida já está escrito. Podemos desfrutar uma vida feliz se apenas memorizarmos o roteiro de cada cena previamente definida por Deus. Entretanto, há muitas pessoas que chegam ao fim da vida numa condição de miséria, penúria, sofrimento, pobreza, doenças, porque tentaram atuar como se eles próprios fossem os diretores no roteiro de sua existência. Se realmente formos chamados por Jesus Cristo, devemos viver uma vida de obediência, de acordo com a voz de Deus. Passaremos, assim, a ter uma vida de valor, de acordo com o plano divino. O Deus que falou ao povo de Israel por intermédio de Moisés, fala ainda hoje, por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 ao 10 está escrito Todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Portanto, nesse momento, quero convidar todas as pessoas a levantar Para que venhamos a fazer uma oração poderosa Pedir para o Espírito Santo de Deus iluminar nossa mente e nossos pensamentos E que venhamos a entender o plano de Deus para a nossa vida Senhor nosso Deus e nosso Pai Nos colocamos, ó Deus, em sua presença Te pedindo, Senhor, que perdoe nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, Pai Por meio do teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai Nos lava de uma forma completa Nos purifica Espírito santo de Deus, venha a nossa mente Destruindo todo sofismo, toda mentira, todo engano E venhamos, ó Deus, a compreender a tua vontade para a nossa vida Ouvir a tua voz Para que venhamos, ó Deus, a viver o que o Senhor tem planejado para nós Em o nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós te pedimos Através do teu Espírito Santo nos guia pelo caminho correto Para que venhamos, ó Deus, a obedecer ao Senhor E viver de acordo com a sua vontade Em nome de Jesus Cristo, amém Amém, que Deus abençoe você Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia Tem sido muito importante caminhar com você ao longo dessa jornada Quero agradecer aos milhares de inscritos do programa Que está conosco Muito obrigado de todo o coração Dê uma olhada se você também está inscrito Ativa o sininho porque nós temos toda uma série do Pastor Paul Inchu Muito boa Que Deus abençoe vocês Dê o seu like, é muito importante para fortalecer o canal Para que o YouTube entenda que você gostou E recomende para outras pessoas também Deixe o seu comentário Conte o seu testemunho Diga de onde você está nos acompanhando Isso é muito importante Quero agradecer aos milhares de colaboradores Ofertantes, dizimistas Todos os dias nós oramos por vocês Que Deus abençoe vocês ricamente Em nome de Jesus Aonde você colocar suas mãos Que o Senhor prospere Que você seja bendito ao entrar E bendito ao sair Bendito no campo, bendito na cidade Bendito ao sentar, ao levantar Tudo o que você fizer Que Deus abençoe de uma forma poderosa Que você tenha muito Muito Para abençoar outras pessoas Para emprestar E nunca mais tomar emprestado Em nome de Jesus Sucesso Na sua caminhada Olha só Amém 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 Obrigado.